Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, é o seguinte, se você já passou pelo Ato 2, provavelmente você acha que fez tudo lá, mas não, você não fez. Eu explorei isso aqui feito louco e ainda assim deixei faltar o que eu vou te mostrar aqui. E agradeço a vocês, inscritos do canal, que me contaram sobre isso, senão eu também não saberia esse jogo, galera, que pra quem falou que era linear, mano, errou feio. Esse jogo é muito sobre exploração e a cada dia que eu jogo, eu percebo mais isso aí. Seguinte, cara, tem um boss secreto, tá? É, tem um boss muito secreto nesse jogo e eu tenho certeza que você não o enfrentou. Eu também não tinha enfrentado, mas nesse vídeo eu vou te mostrar o que é necessário fazer pra encontrá-lo, beleza? Seguinte, onde eu estou? Vamos lá, eu tô no Ato 2. Ó, Colina do Vento Amarelo e eu estou aqui no Vilarejo Descanso do Torvelinho, beleza? Nós fizemos, inclusive, esse local na live de ontem aqui. A live número 3. Se alguém tiver dúvida como chegar, dá uma olhada lá. Bom, você vai passar por aqui, ignora esses caras, deixa eles pra lá, vem pra esquerda, tá? E aqui, galera, vocês se lembram da live de ontem, a live número 3? Bem nessa ponte aqui, nós temos um mini boss. É um boss, vai, pra gente poder enfrentar, beleza? Olha aí. Ele vai estar bem em pé aqui, com uma espada enorme. Quando você derrotar esse cara, inclusive, você vai ganhar uma transformação, que é se transformar nele, né? Ele é esse cara aqui, ó. O acólito do tigre. Você derrota ele e você consegue essa transformação. No entanto, o que mais nos interessa aqui é o outro item que ele nos dropa, que é imprescindível pra essa quest em questão, que é o tambor chocalho antigo. É esse tambor que nós vamos utilizar pra fazer a quest, né? Do menininho que desaparece, aparece e, por fim, encontrar o boss que eu tô comentando com vocês, beleza? O próximo passo é o seguinte. Venha pra formação do vento amarelo, portão, corta a ventania. Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte, pessoal. Encontrar alguns... chegar em alguns lugares e tocar esse tambor quando ouvir a voz de um garoto, tá bom? Então, ó. A primeira localização é essa daqui. Vamos lá. Só você seguir exatamente o caminho que eu tô fazendo, não tem segredo nenhum, tá? Os inimigos que você encontrar no meio caminho, pode ignorá-los ou lutar contra eles. Vai de você. Beleza? Vai ter uma ponte ali, a gente vai atravessar ela. Chegando aqui... Olha lá. Vamos ouvir a voz da criança. E você toca o tambor pra ele. Derrote os inimigos que vão acordar com o tambor. Beleza. Ele terminou de falar? Você pode ir pra segunda localização, o segundo lugar. Agora você volta pro vilarejo Descanso do Torvelinho, onde você lutou contra aquele boss que eu falei agora no início, né? Só que chegando aqui, ao invés de ir pro caminho onde você enfrentou o boss, você vai fazer o caminho contrário. Passando esses portões, você vira pra esquerda. Você vai ouvir a criança de novo. E toca o chocalho. Derrote os inimigos. E espera ele terminar de falar. Prontinho. Prontinho. Bora continuar. A última localização é na Vila da Barreira Arenosa, entrada do vilarejo. Aqui, nós vamos basicamente naquele lugar onde na live nós penamos pra matar aquele rato bugado. Vocês se lembram disso? Bom, vamos lá. Eu vou cortar o atalho aqui, né? Por essas portas que já estão abertas, mas caso você não tenha ela aberta, você vai por aqui, ó. Ali pela direita, beleza? Ó, aqui é o lugar onde nós enfrentamos aquele boss. Danado. Caso contrário, repito, galera. É só dar a volta, beleza? Que você vai sair aqui. Aí você vai pra aquele caminho aqui, ó. O cavalo tá ali conversando, lembra dele? Pronto. Bora usar pela última vez. Pronto. E é isso. Agora você precisa entrar. E se prepara. Se prepara porque aqui tem um boss. E... Como já é de costume. Um tigrinho do mal. Olha aí. Tigre louco. Olha aí, mano. Se prepara, mano. Porque o bagulho é doido. Tô te falando. Tô te falando. O que é isso? 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 O que é isso?